Hoje trago-vos aqui um vídeo muito rapidinho, mas que pode ser muito útil para muitos de vocês. Eu sei que muitos de vocês já saberão este método, entre aspas, mas muita gente ainda não sabe, ok? Vocês sabem que cada vez é mais comum as empresas, principalmente aquelas que vendem pelo AliExpress, Alibaba, etc., fazerem produtos falsos. E isso cada vez acontece mais em produtos como este aqui. Inclusive, é isso que aconteceu muito com os Redmi AirDots, começaram a trazer muitos falsos. Inclusive, há muitos vídeos aqui no YouTube, onde muita gente se queixou e muita gente fez vídeos sobre isso, a mostrar os verdadeiros e a mostrar os falsos. Em primeiro lugar, deixa-me dizer-vos que a nível deste produto, eu esqueci-me de falar no último vídeo, mas ele funciona através de touch, eu falei isso, mas ele funciona através de touch mesmo, não é através de click. Enquanto que nos Redmi AirDots, nós tínhamos o toque e tínhamos fazer um click, este não, é mesmo por touch. Este som à parte. Agora sim, vamos ao que nos interessa. É óbvio que eu não tenho forma de vos informar se vocês, quando estão a realizar a compra, estão a fazer a compra de um produto fake, de um produto falso. Isso eu não tenho como saber. Mas vocês poderão sempre explorar os comentários. Por exemplo, no caso do AliExpress, vocês têm lá a pontuação dada à loja sobre os comentários. Logo por aí, vocês já ficam com uma noção. E depois, obviamente, que eu aqui trago sempre links verídicos, links de produtos verdadeiros. Nada fake, ok? Aproveito para vos dizer que vou deixar os links deste produto em baixo, na descrição. Então, vamos agora ao que interessa, que é então sabermos se o produto que vocês compraram, neste caso, o produto que eu tenho aqui, é falso ou é verdadeiro. E isso é muito simples. Primeiro que tudo, começamos pela caixa. Há muita gente que já consegue perceber pela caixa se eles são verdadeiros ou falsos, mas cada vez eles mais aperfeiçoam as suas boxes, as suas caixas, de modo a que as pessoas não percebam. Mas o auge, o mais importante, está aqui. É este selozinho, este certificado de segurança que está aqui, que inclusive é para nós raspar. Se trouxer aqui este selo, meus amigos, então fiquem descansados, para já, descansados entre aspas, porque terão então um produto verdadeiro. Mas, como cada vez mais eles aperfeiçoam as coisas fake, poderá trazer na mesma este selo. É então aqui que nós iremos ter de raspar, e é o que eu vou fazer agora, para confirmar se aqui o meu produto é verdadeiro ou é falso. Vamos então fazê-lo agora. Pronto. Ele traz-nos aqui uma série de números, não sei quantos dígitos estão a ver aqui, e vocês irão ter de digitalizar, de escrever estes números todos aqui, no site da Xiaomi. Inclusive, refere aqui o URL e tudo. mi.com barra verifi. Ou seja, no site, um próprio site oficial da Xiaomi, vocês, através deste link, conseguirão verificar se este produto é fake ou é verdadeiro. Vamos então, vou agora mostrar-vos, ok? Já estou aqui no site da Xiaomi, na tal página de verificação, da autenticação do produto, se é verdadeiro ou falso. E vocês têm aqui duas opções. Agora aproveito para vos informar. Se vocês tiverem um smartphone e quiserem saber se ele é verdadeiro ou falso, é nesta parte que eu me encontro mesmo aqui, onde diz verify your phone purchase. Vocês têm de colocar o e-mail, o serial number, e depois aqui este códigozinho aqui de recaptcha, ok? Depois, neste caso, é um produto, neste caso vamos ver a autenticação de um produto, não é um smartphone, e serão então 20 dígitos. Eu vou agora colocar aqui estes 20 dígitos. Ok, aqui isto já está. Vamos aqui colocar este código que eles também nos pedem aqui, e vamos verificar. Pronto, já está verificado, então o Mi Bluetooth Headset, this is a autentic produto. Pronto, este é um produto autentico, não é falso, portanto, desde logo já fico mais descansado, tenho aqui um produto que é original, não é fake, ok? E prontos, malta, era esta pequena dica que eu vos tinha aqui a informar, eu sei que muitos de vocês já sabiam, mas há muita gente que não sabe, ok? E espero pelo menos tentar e ter ajudado essa gente que não sabe, porque se nós estamos a comprar um produto, não temos a certeza se ele é verdadeiro ou falso, então assim, com este método mais que eficaz, vamos ao site da marca e assim já ficamos descansados, e já ficamos a saber se o produto que nós compramos é verdadeiro, que obviamente todos nós queremos usar produtos verdadeiros. Muito obrigado a todos vocês que assistiram mais um vídeo, e já sabem, o meu nome é Ricardo, este é o canal Ricardo Tex, e vemo-nos como sempre no próximo vídeo, um grande abraço, fui, tchau! E aí